Aqui vem o Boom Shakalaka! O Brasil, ao vivo, durante o draft inteiro, analisando cada jogador que foi sendo selecionado na primeira rodada deste draft de 2020. Como eu fiquei sem fazer vídeos por tanto tempo aqui no Boom Shakalaka, eu fiquei devendo uma pra vocês. Então este meu vídeo de hoje é um resumão da primeira rodada do draft de 2020. Vou tentar ser o mais sucinto possível, para não ficar um vídeo longo, extenso demais e cansativo. Então vou mostrar os 30 jogadores escolhidos na primeira rodada do draft. Começando com a escolha número 1. Ela era do Minnesota Timberwolves e foi escolhido Anthony Edwards, armador da Universidade de Georgia, assim como esperado. Eu vou falar um pouco sobre cada jogador. O Anthony Edwards é um scorer, ele é um cara para pontuar, é um cara bom na transição, é um cara que chuta bolas de 3 pontos, é um cara que tem um step back, que tem um repertório completo. O lado negativo dele é que às vezes ele tem uma seleção meio questionável de arremessos, a eficiência dele não é tão alta. 40% nos field goals e 29% para 3 pontos, ele vai precisar melhorar isso. E outra coisa que me preocupa, uma entrevista que ele deu agora no dia de ontem, talvez ele não tenha tanta paixão assim pelo esporte. Ele falou que se ele fosse draftado pela NFL, ele largaria o basquete e iria jogar futebol americano, o esporte que ele jogou durante o college também. Comparações do Anthony Edwards, não levem muito ao pé da letra essas comparações que eu vou fazer para todos os jogadores, é mais pelo estilo de jogo, não o jogador que eu acho que ele vai se tornar em nível de grandeza. O estilo do jogo do Anthony Edwards é parecido com o do Victor Oladipo e também do Donovan Mitchell, vocês vão ver nessa temporada. Escolha número 2 dos Warriors, James Wiseman, pivô da Universidade de Memphis. Ele era um jogador há muito tempo esperado, ele era um cara que era o primeiro colocado nos rankings de high school, quando ele saiu ainda no outro ano. Ele acabou jogando apenas 3 partidas no college porque ele tomou uma suspensão e ele acabou depois desistindo para se preparar para o draft. Ele é um cara alto, ele é um cara muito ágil para o tamanho dele, é um cara que puxa contra ataques e ao mesmo tempo ele é um bom ring protector, aquele defensor do próprio aro. A minha melhor comparação, e eu peço calma, é o David Robinson. É pelo estilo de jogar, eu não estou dizendo que ele vai se tornar um dos 20 maiores jogadores da NBA, que é o caso do David Robinson, mas é uma comparação de estilo de jogo. E para os Warriors, a gente teve essa notícia do Klay Thompson, da lesão. Pode ser uma lesão de tendão de Aquiles até esse momento que eu gravo, ficamos no aguardo. Notícia boa, James Wiseman, notícia ruim, lesão do Klay Thompson. Escolha número 3, Charlotte Hornets, Lamello Ball, armador americano que estava jogando na Liga Australiana, onde ele foi Rookie of the Year, mesmo jogando apenas 12 jogos. Habilidoso, tem passe, tem visão de jogo, é bom no pick and roll, erra muito pouco, a taxa de assistência para turnover dele é bem alta na proporção. Precisa melhorar o arremesso, os splits dele, as porcentagens 37% nos field goals, 24 de 3 pontos e 72 nos lances livres. Além disso, ele é bem fraco ainda na defesa, precisa melhorar. Muitos comparam com o Lonzo Ball, com o irmão dele. A minha melhor comparação, que eu não vi em nenhum lugar, na verdade, mas a minha melhor comparação, é o Penny Hardaway, armador que teve o maior destaque no Orlando Magic, junto com o Shaquille O'Neal nos anos 90. Armador alto, com boa visão de jogo. Número 4, escolha 4, Patrick Williams, pelo Chicago Bulls, de Florida State, um ala. É um jovem que evoluiu muito desde que a temporada foi interrompida, lá em março, por causa da pandemia, que foi muito bem no processo pré-draft, pelo que todos falaram. E tem tudo para se tornar um two-way player na NBA. A minha comparação, e eu peço calma, é mais pelo estilo de jogo, é o Kawhi Leonard. Eu vi muito do Kawhi Leonard no estilo de jogo dele, a mecânica de arremesso é muito parecida. Se a gente precisar puxar um pouco mais para a nossa realidade, eu diria que é uma combinação de Oji Anunobi com o Lance Stevenson. Vocês vão ver nessa temporada. Número 5, Isaac Okoro. Um ala, o Cleveland que escolheu um ala de Auburn. É um jogador bem defensivo, muito bom, um marcador. Cleveland precisa de defesa, então eles pegaram um dos melhores defensores disponíveis na quinta escolha. Ofensivamente, ele é bom perto da sexta, mas ele tem um arremesso quebrado. 29% de três pontos e só 67% nos lances livres. A minha comparação, tanto pela parte ofensiva quanto pela parte defensiva, a melhor que eu encontrei foi o André Iwodala. Escolha 6, Onieka Okongo. Foi para o Atlanta Hawks. Ele é um ala pivô, ele foi mais pivô na faculdade. Ele veio de USC. Tecnicamente, eu gosto muito dele. Eu até coloquei ele no primeiro lugar na minha lista dos preferidos lá na live da NBA Brasil. Não sei se ele é o melhor encaixe com o Atlanta Hawks, que já tem o Clint Capella e o John Collins. Ele é bom no post, ele é bom de midrangers, ele é bom em rebotes, ele é bom em tocos, 2,7 tocos por jogo. A minha dúvida é se ele vai conseguir impor esse jogo dele do college na NBA, porque ele é um cara que muitas vezes ganhou dos outros jogadores na força, né? E na NBA a gente sabe que os jogadores são mais fortes. Ele não é tão alto, ele tem 6'9". 6'9? Deixa eu ver se eu não falei besteira aqui. 6'9, mas eu acho que ele pode crescer ainda, né? Ele ainda é jovem. As minhas comparações eram o Bema Debaio. Essa todo mundo fez, porque os estilos deles são bem parecidos. E a minha outra comparação, curiosamente, era o John Collins, do próprio Atlanta Hawks. Talvez o Hawks esteja pensando em fazer algum negócio com o John Collins. Número 7, Killian Hayes, do Detroit Pistons. Armador, francês, americano, francês, que estava jogando na Alemanha. Armador, canhoto, com visão de jogo, playmaker, pick and roll. Ele é profissional desde os 16 anos, ele tem 19 nesse momento, então tem tempo ainda para evoluir as coisas que estão não desenvolvidas no jogo dele. Como as bolas de 3 pontos, que ele chutou 22% nessa última temporada, e ele ainda comete muitos turnovers. Questão de decisão. Estilo de jogo parecido com o Dragic. Eu achei ele bem parecido com o Dragic. E aí a gente pode abrir para o Ginobili e para o estilo de jogo do James Harden, que também é muito parecido com o do Ginobili. Estilo de jogo. Não acho que ele vai virar MVP da NBA. Calma. Oitava escolha, New York Knicks, Obi Toppin, a la Power Forward de Dayton. Foi o melhor jogador do College nessa última temporada incompleta. Eu acho que os Knicks nem acreditaram quando viram que ele ainda estava disponível nesse momento. Um cara muito atlético, muitas enterradas. Um cara que vai ter impacto imediato, porque é um cara já mais pronto, potencial para ser Rookie of the Year. Precisa melhorar na parte defensiva. Minha comparação é um Amari Stoudemire com um chutezinho de 3, né? Porque o Stoudemire não chutava de 3. Ou talvez esse novo Blake Griffin aí da era Detroit Pistons, que é um cara que também chuta umas balinhas de 3 e é muito bom no passe. O Obi Toppin é um bom passador também. Escolha 9, Danny Avdia. Foi para o Washington Wizards, um small forward de Israel. Joga nos profissionais do Maccabi Tel Aviv desde os 16 anos. Já tem mais de 100 jogos como profissional. Joga da posição 1x4. É um bom playmaker. Chuta bem. 53% de field goals. 37,5 de 3 pontos. E inexplicávelmente horrível nos lances livres. Chuta 51% de lances livres. Precisa melhorar. Pode ter problemas na parte atlética. Marcando jogadores do mesmo tamanho dele, mas mais fortes. Isso talvez ele tenha algum problema. Comparações. Eu gosto da comparação do Luka Doncic. Ele não gosta. Ele falou numa entrevista aqui, ele não gosta da comparação. Mas dá para ver coisas parecidas com o Luka Doncic. E se a gente quiser ficar mais aqui no Planeta Terra, eu diria Chandler Parsons. Se lembram dele? Muito parecido também com o estilo de jogo do Chandler Parsons. Jogador número 10. Fechando o top 10. E tem mais 20. Esse vídeo vai ficar muito grande. Jalen Smith, Phoenix Suns. Pivô de Maryland. Que é o pivô ideal para quem precisa espaçar a quadra, porque ele tem um bom shoot de 3 pontos. Eu achei curioso o Phoenix Suns pegar ele, porque ele já tem o Deandre Ayton. Ainda mais numa posição tão alta no draft, né? Porque os mocks colocavam ele bem mais para baixo do que isso. Precisa ganhar uma força para lutar contra os pivôs da NBA. Eu diria que ele parece o Carl Anthony Towns nessa questão do espaçamento, né? De um pivô bom shoot de 3. Para ficar mais... Para pegar... Não um exemplo tão extremo. Serge Baca também, né? Um pivô que espaça bem. Top 10 já foi. Golem no café. Número 11, Devin Vassell. San Antonio Spurs, um small forward de Florida State. Para mim, ele é o 2ND com maior potencial nesse draft. Defensivamente, eu impressionei. Ele é bom defensor na bola, né? No 1 contra 1. Ele é bom defensor help defender, né? Fora da bola. Rouba a bola, dá toco. E chuta bem para 3 pontos, 42%. Embora ele seja mais catch and shoot, né? Não seja o jogador de criar o próprio arremesso. Minhas comparações. Eu tinha colocado Danny Green. Aí eu risquei e coloquei Trevor Ariza. E aí eu risquei e coloquei Luol Deng. Eu achei o Luol Deng All-Star. Assim, não. O Luol Deng na fase boa. Eu achei a melhor comparação. Número 12, Tyrese Halliburton. Sacramento Kings. Armador de Iowa State. Eu acho que um armador, um point guard, nem era o que o Sacramento Kings precisava. Mas eu acho que eles se surpreenderam por ele ainda estar disponível na 12ª colocação. Ele era esperado que fosse draftado antes. Aí eles pegaram, né? O melhor jogador disponível. Ele é um armador mais alto, de 6'5'' de altura. Eu acho que ele consegue jogar com o The Iron Fox, porque ele é um bom cara off-ball, né? Que joga, não precisa dar bola o tempo inteiro na mão dele. Cara bom na transição, cara bom de pick and roll. Na defesa, ele é um cara bom também na bola e fora da bola. Tem dificuldade, talvez, em criar um próprio arremesso, porque ele tem uma mecânica estranha, que ele arremessa meio da frente, assim. Então ele pode ter problema com marcadores mais altos. Pode ficar muito fácil de fazer a contestação. Minha comparação é o Sean Livingston, que é um armador mais alto. Ou o The John Tay Murray também. Ou o lado bom do Michael Carter Williams, no início dele na NBA, quando ele foi Rookie of the Year. Número 13. Kyra Lewis Jr., New Orleans Pelicans, armador de Alabama. Aparentemente, ele foi draftado para suprir essa saída do Drew Holiday, que foi para o Milwaukee Bucks numa troca recente. Não sei como ele se adaptaria jogando junto com o Lonzo Ball, se é que é essa a ideia. Muito rápido na transição. Pode ter problemas marcando um contra um, pelo tamanho. E também ele tem um arremesso do perímetro não muito bom, mas ele pode melhorar, porque ele ainda tem 19 anos, pode melhorar nessas duas coisas. Minha comparação, o The Aaron Fox Destro, pela velocidade. Ou um Kobe White. Ou, talvez otimista demais, um Jamorant. É esse título de jogo. Número 14. Aaron Nesmith foi para o Boston Celtics, um small forward de Vanderbilt. arremessador, shooter total, pure shooter, 23 pontos por jogo no college. Chutou 52% para 3 pontos. E aí vocês podem falar, a amostra é pequena? Não. Embora ele tenha jogado só 14 jogos e ele teve uma lesão, ele chutou 60 de 115 para 3 pontos. Então ele chutou acima de 50% com um volume considerável. A única dúvida é a defesa dele. Então ele pode ser um jogador entre um Duncan Robinson, que é um chutador com uma defesa não muito boa, e um Robert Covington, que é um chutador com uma defesa muito boa. Acho que ele vai ficar meio que no meio do caminho. Talvez o Buddy Healds. Número 15, chegando na metade, Cole Anthony. Foi para o Orlando Magic, armador de UNC, North Carolina. Ele perdeu um pouco do valor, porque a temporada de North Carolina não foi tão boa. Lá na época do High School, ele era o segundo nos rankings atrás, apenas do James Wiseman. A transição dele é muito boa, a la Russell Westbrook. Ele é um excelente reboteiro para o tamanho dele, a la Russell Westbrook também. Pode ter problemas nos switches, na marcação, porque ele não é muito alto. E a minha comparação ofensiva, eu acho que eu consigo fazer uma comparação ofensiva muito boa com o Derrick Rose. Eu vi muito do Derrick Rose, infiltrações, aqueles malabarismos, aquelas bandejas. Eu vi muito parecido. E ele tinha o Spike Lee na casa dele ontem, no draft, para quem assistiu pela televisão. Spike Lee, que é amigo do Greg Anthony, que é o pai dele, que era jogador do New York Knicks. Spike Lee é de Nova York. Cole Anthony tinha Spike Lee em sua casa. Até agora, nós não tínhamos tido nenhuma troca no draft, o que não é normal, né? Sempre há várias trocas ali nas primeiras colocações. Então vamos para os últimos 15. Daqui em diante tem várias trocas, eu nem vou me ficar muito em cima disso. Eu também vou tentar ser mais sucinto para o vídeo não ficar muito longo. Décima sexta escolha, o Detroit Pistons, a pique do Blazers, que foi para o Rockets, foi parar no Pistons. O Isaiah Stewart, pivô de Washington, brigador, reboteiro, bom defensor, precisa melhorar o passe, precisa melhorar a marcação no perímetro. E minhas comparações, Derek Favors ou, para os mais antigos, o Elton Brand. Eu gostei dessa comparação também. 17, Alexey Pokushevski. Essa pique foi parar em OKC, ele vai para a OKC. É um ala bem alto, ele é sérvio. Ele tem 7 pés, 2,13m. Não tem o físico da NBA ainda, mas ele puxa contra-ataque. Ele tem o passe do Nikola Jokic, dizem, sérvio. Chuta de 3 pontos, tudo isso com 2,13m. Comparações, eu gostei da do Tony Kukoc, um pouco de Chris Tapps Porzingis e um Detlef Schrimpf. Só jogadores europeus, né? E um Detlef Schrimpf, que é alemão, que também eu achei um estilo de jogo bem parecido. Schrimpf, não é tão alto quanto ele. Número 18, Dallas Mavericks. Escolheu o shooting guard de Arizona, Josh Green. Que é um jogador bem versátil defensivamente, que pode virar um 3&D, porque ele é bom no catch and shoot. Mas ainda não tem um repertório ofensivo tão bom. Minha comparação é o Gary Harris, que é um jogador que a gente fica esperando essa evolução ofensiva. Mas ela nunca vem, embora ele seja um bom marcador. Número 19, Sadiq Bey. Foi escolhido, essa pique foi parar em Detroit. Sadiq Bey, um small forward de Vila Nova, que arremessa bem, que é um bom playmaker. Pode ter problemas defensivos por causa do físico também. A minha comparação é o Chris Middleton, com ressalvas, calma. Mas o estilo do jogo eu achei muito parecido com o Chris Middleton. Se a gente quiser ser mais moderado, um Marcus Morris. Número 20, Precious Achua. Escolhido pelo Miami Heat, um power forward de Memphis. Foi companheiro do James Wiseman. Super atlético, reboteiro, dá muito toco. Tem um wingspan, uma envergadura de 2 metros e 19. Então isso ajuda muito nessa parte dos tocos dos rebotes. Precisa melhorar a parte de 3 pontos. Ele chuta só uma bola para o jogo para poder rolar esse espaçamento. Precisa trabalhar mais isso. Para mim ele é uma mistura de Montress Harrell, com quem ele até aparece bem fisicamente. E o Pascal Siakam, uma mistura de... com moderação também. Harrell com Siakam. Escolha 21 foi parar em Philadelphia. O Tyrese Maxey, shooting guard de Kentucky. Boa na infiltração, boa perto da cesta, no rim. Mas falta consistência ofensiva. E eu vi muito isso analisando os números dele. Tipo, um jogo de 20 pontos, um jogo de 4 pontos, um jogo de 22 pontos, um jogo de 7 pontos. Falta essa consistência. E ele é um bom defensor. Então as minhas comparações melhores que eu consegui achar... Não fiquei 100% satisfeito. Mas Drew Holiday ou então o Harry Gordon. Escolha 22. Zeke Nagy, Denver Nuggets. Um ala pivô de Arizona. Muito bom no rim, né? Muito bom perto da cesta. Finaliza bem com as duas mãos. E é o rei do pick and pop. Pick and pop é aquele pick and roll que o jogador abre e chuta um midranger. Eu vi muitos lances dele assim. Ainda tem muito a melhorar na parte defensiva. 0,9 pontos por jogo para um cara de 2 metros e 10. Ele precisa melhorar nessa parte. Minha comparação que eu achei muito boa é o Jordan Hill, mas foi um cara que não teve uma carreira muito longa na NBA. Então para quem não conhece o Jordan Hill, eu diria o Taj Gibson, que é um cara que vem jogando aí ultimamente. Escolha 23. Gole no café. Já está gelado. Escolha 23. Leandro Bomaro. A escolha foi feita pelos Knicks, mas ela vai para a Minnesota, né? Então, Leandro Bomaro, Minnesota, argentino, joga no Barcelona. Ele é meio que um guard forward, um alarmador. Bom passador com as duas mãos. Vi muitos highlights dele e me impressionaram. Precisa melhorar o arremesso de fora. Pode melhorar, pode ter problemas na defesa, principalmente com jogadores do mesmo tamanho dele, só que mais fortes, né? Ele deve jogar a próxima temporada no Barcelona ainda, acabou de renovar antes de ir para a NBA. E minha comparação, que eu achei muito boa depois de muito pensar, é o Tomás Satoransky, o tcheco. 24. RJ Hampton foi parar no Pelicans via Milwaukee Bucks, na troca do Drew Holiday. Shooting Guard estava jogando na Liga Australiana, no time do New Zealand Breakers. Ele tem o talento, ele é aqueles jogadores que não foram para o college, foram jogar uma temporada no exterior ao invés de fazer universidade. Tem o talento, mas teve alguma dificuldade lá, ao contrário do Lamelo Ball, que se deu melhor. Ele é habilidoso, é bom na transição, precisa selecionar melhores arremessos e precisa ter uma eficiência melhor. Mais uma vez, comparando com o Russell Westbrook, que tem essas características. Mas o jogador que eu vejo um espelho nele é o Dante Exum. Também não é um cara que jogou tanto aí ultimamente, mas está na NBA e eu achei bem parecido. Para mim é a melhor comparação. 25. Escolha 25. Os Knicks ficaram com a escolha via OKC e pegaram o Emmanuel Quigley, um Shooting Guard de Kentucky. Me surpreendeu, porque esse era um jogador esperado para ser escolhido no fim da segunda rodada. Eu não estudei mais sobre ele, mas pelo que eu vi, ele é um bom ditador de três pontos, mas não tão bom playmaker. E a comparação da CBS, porque eu não assisti muito ele jogar, não vou dizer que é minha. A comparação da CBS é o Langston Galloway. Não sei muito o que dizer sobre ele. 26. Peyton Pritchard, armador, foi para o Boston Celtics, armador de Oregon. Também surpreendeu, dada a quantidade de bons armadores que ainda estavam disponíveis no momento que ele foi escolhido. Não estava na minha lista de primeira rodada. Deve ser um reserva imediato aí mais para o Kemba Walker. O Boston sofreu um pouco com isso, teve que utilizar muito o Brad Wanamaker. E na comparação da CBS também, porque eu não tinha feito uma, é o Breen Forbes. Número 27. Estamos quase lá. Udoka Azubuiki. Pivozão clássico de Kansas, escolhido pelo Utah Jazz. Aproveitamentos dele, 75% de field goals, 75% de field goals, tudo embaixo da cesta. E incríveis, apenas 44% de lances livres. Então vocês já podem imaginar algumas comparações de jogadores, né? Deve ser o backup do Rudy Gobert, porque o Jazz, na troca das piques que teve aí, ele acabou trocando o Tony Bradley. O pivô que era o reserva do Rudy Gobert. E uma comparação boa para ele é o Tyson Chandler. Pivozão clássico. Só joga embaixo da cesta, defende bem e não sabe bater nesses livres. Número 28. Jaden McDaniels, né? Que é irmão do Jalen McDaniels, que já está no Charlotte Hornets. Foi para o Minnesota via Los Angeles. É um ala de Washington. Tem boa habilidade para a altura dele. Ele tem 6'9". Ele é versátil na defesa, mas ele ainda é muito magro. Pode ser derrotado na força. E eu achei uma comparação muito boa com o Jonathan Isaac, do Orlando Magic. Na questão de envergadura, versatilidade defensiva e também potencial. Achei uma boa comparação. 29. Penúltima. Malakai Flynn, armador de San Diego State, point guard. Foi para o Toronto Raptors. Eu achei uma escolha que fez sentido, porque eles correm o risco de perder o Fred Van Vliet nessa free agency. Ele é um free agent e vai ter gente querendo dar dinheiro para o Van Vliet. Ele já é mais pronto. Ele tem 22 anos. O lado ruim é que talvez ele não tenha muito o que evoluir, porque já é um cara mais velho. A minha comparação é o Perry Mills. Eu sei que eles não se parecem fisicamente. Um é branco e ruivo. O outro é negro de dreads. Fisicamente eles não se parecem. Perry Mills é um pouco mais forte. Mas o estilo de jogo eu achei bem parecido. E o número 30. Escolha o número 30, a última da primeira rodada. Desmond Bain foi para Memphis via Boston. Ele é de TCU, que é Texas Christian University. É um role player pronto. Ele é um senior. Jogou os 4 anos de faculdade. É um shooter. Chutou 44% de 3 pontos nessa última temporada. Ele é bom no catch and shoot. Recebeu a bola e remessar. Ele é bom no drible para criar o próprio arremesso. E a minha comparação, eu achei difícil achar uma comparação boa para ele. Primeiro eu tinha botado o Malcolm Brogdon. Eu mudei para o Gary Trent Jr. E acabei ficando com o Norman Powell. Mas faz meio que uma mistura desses três. Fim de primeira rodada. Então tudo isso que eu resumi agora aconteceu entre as 9h30 e a 1h30 da manhã no dia de ontem. Eu estou gravando aqui às 11h da manhã. De segunda rodada, eu acabei assistindo deitado na cama, já pronto para dormir. Se eu tiver que dar um destaque, a primeira escolha da segunda rodada foi do Dallas Mavericks. Foi o Tyrell Terry, que é um armador sniper, estilo Stephen Curry e Trey Young, que arremessa essas bolas de muito longe. Mas que se assemelha mais ao estilo do Tyler Harrell. Eu achava, todo mundo achava que ele ia ser escolhido na primeira rodada. Tinha a mock draft, que colocava ele em oitavo lugar, outros em décimo. Acabou sendo o trigésimo primeiro. Então talvez o Dallas tenha ganhado um jogador aí, tenha um steal, na primeira escolha da segunda rodada. É isso. Esse foi o resumão do draft de 2020. Então para quem não assistiu a live, espero que tenham curtido aí. E muitos jogadores que veremos daqui para frente na temporada 2020 e 2021 da NBA. Grande abraço a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. No bom chakalaka.